Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e dessa vez, finalmente falaremos de cultura pop, estava demorando, né? Agora sim, eu trouxe dois especialistas nesse assunto, que sabem tudo sobre HQs, porque a gente vai falar justamente sobre a relação que existe entre os HQs e o contexto histórico. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like e seu comentário e segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E pra isso, trouxe dois grandes amigos aqui, o Léo e o Marcel. O Marcel vocês já conhecem, né? Do canal Gay Nerd, que já veio aqui uma vez, então voltou pra falar com a gente novamente, só que dessa vez é de HQs. E o Léo, que é a primeira vez, está estreando a sua participação no nosso canal e no YouTube, olha que honra. Pois é, é verdade. Primeiro vídeo da história. Bom, oi pessoal, eu sou o Léo, eu sou jornalista, eu trabalho com comunicação e marketing, já trabalhei bastante tempo como consultor de comunicação pra políticos, então eu consigo falar um pouquinho sobre esse tema também. E acima de tudo, eu sou um grande, literalmente grande, de dois metros, eu sou um grande nerd. Eu leio muito, muito, muitos quadrinhos, acho que quadrinhos dentro das obras da cultura pop é a minha grande paixão. Eu leio literalmente tudo até hoje, né? Não, ninguém lê tudo, eu quero mentir. É, mas eu leio quase que literalmente tudo até hoje, pelo menos Marvel e DC, eu continuo lendo bastante. E acho que a gente pode falar um pouquinho aí sobre os dois assuntos e dar contextos. E o Marcel, vocês já conhecem do canal Gay Nerd, e vou chamar de novo pra vocês se inscreverem lá no canal dele. Tem vídeos muito legais sobre cultura LGBT, cultura geek, cultura nerd como um todo. E, por favor, apresente-se novamente pro pessoal. Gente, Marcel, sou o ex-editor da revista Mundo Estranho, cuido do canal Gay Nerd, eu e o Leo ficamos amigos sete anos atrás, uns sete anos atrás, por causa de quadrinhos. E aí agora a gente tava numa empreitada, que foram esses vídeos que a gente acabou de roteirizar pro Omelete, que já estão no ar, estão entrando no ar todo domingo. Uma minissérie de quatro episódios documentarial explicando a origem dos super-heróis. Então, é ali que a gente dá um pouco desse contexto histórico de como surgiram Superman, Batman, Capitão América, Nan, Mortal Kombat, Marvel, DC, enfim. E é um pouco disso que a gente tá trazendo pra vocês hoje. É, e olha só, eu tenho muitos alunos e orientandos que fazem trabalhos e pesquisas relacionando HQs e política internacional, né? Ou, às vezes, sobre a questão do gênero, sobre a questão da pós-colonialidade, ou mesmo sobre a questão da guerra, a construção de identidade dos Estados Unidos. Então, esse não é um tema que não é de relações internacionais. É super de RI, na verdade, né? Especialmente quando a gente quer sair um pouco dessa área de guerra o tempo todo, arma, política das grandes potências. Não, dá pra explorar um pouquinho a questão cultural. E é isso que a gente quer fazer aqui. Mostrando como é que o contexto histórico é muito importante, né? Falando um pouquinho, portanto, desses vídeos que vocês fizeram lá pro Omelete, que ficaram muito legais. E mostrando como é que RI pode, sim, ser abordado de outras formas. Então, pros dois, como é que foi o processo criativo pra esses dois vídeos que vocês fizeram, pro Omelete, sobre o contexto histórico e HQs? Como é que foi a pesquisa? Como é que foi trazer esses elementos? Como é que vocês trouxeram a relação da história com esse aspecto cultural? A gente fez quatro roteiros, porque são quatro episódios. E cada roteiro a gente decidiu dividir em quatro blocos. A gente pensou principalmente em grandes temas dentro de cada período que a gente escolheu. Esses quatro vídeos, eles cobrem o que a gente chama de Era de Ouro dos Quadrinhos, que é o surgimento do Superman, o primeiro grande super-herói, né? Era de Ouro das HQs super-heróis, né? Não é de quadrinhos, só de super-heróis. Surgimento do Superman até o surgimento da segunda versão do Flash, que começa a Era de Prata. Então isso vai de 38 a 56. E aí nesse grande período a gente estabeleceu quatro grandes momentos, analisando aí o que estava acontecendo no mundo, na própria indústria de quadrinhos, ou nos próprios personagens, na história dos personagens. Então o primeiro vídeo cobre o pré-guerra, que seria 38, 39. Aí o segundo vídeo é a Segunda Guerra Mundial, 39 até 44, 45. O terceiro vídeo é pós-segunda guerra, 45 até mais ou menos 50. E o último vídeo, 50 a 56, que já é Guerra Fria, Comunismo, Red Scare nos Estados Unidos, etc. Eu acho que, do meu ponto de vista, fazer esses vídeos primeiro foi um puta trabalho do caralho. Foram uns dois meses aí sem folga nenhuma, né? Porque a gente faz outras coisas, então foi um trabalho para ela. E a gente fez um trampo de pesquisa muito grande. Eu acho que era importante para a gente também, além das coisas que o Marcel já falou, da divisão que a gente fez, e trazer um pouco, não só o que estava acontecendo nos quadrinhos, mas também a simbologia e as decisões criativas que as pessoas que estavam fazendo aquelas obras foram trazendo, a gente também teve um trampo de procurar pessoas que pudessem falar sobre os quadrinhos com uma voz de pesquisa e tal. Tem um caso muito legal que a gente trouxe uma pesquisadora, que ela é de Goiás, que ela fez uma tese sobre o papel da mulher no começo dos quadrinhos. Então, assim, a gente teve todo um trampo de, meu, vamos fazer uma entrevista com ela por Skype. É, então. Então, eu acho que, assim, a gente teve uma preocupação de apresentar diferentes camadas de contexto sobre o que estava acontecendo ali. Então, assim, se tinha uma visão e tinha uma pessoa que discordava daquela visão sobre o que acontecia ali, o que realmente levou com que as obras fossem criadas daquele jeito, a gente também tentou mostrar esses dois lados. Legal. Eu pensei agora, você falando isso, que a figura da pessoa que cria é muito importante, portanto, nesse aspecto. Sim, sim. Eles basicamente são os personagens que são o fio condutor desses vídeos que a gente criou. Acho que quando esse vídeo for pro ar, já vão ter três vídeos dessa série de quatro que vão estar publicados, né? E as pessoas assistindo, elas vão poder perceber que os caras que são os criadores ali, os grandes criadores de quadrinhos, eles meio que são os personagens dessa série. Então, assim, o Martin Hoodman, que começou a Time, ele... Que virou a Marvel. Que virou a Marvel. O Jack Kirby, o John Simon, o Stan Lee, esses caras vão aparecendo e, através da narrativa, das decisões que eles vão tomando, é que a gente foi conduzindo os roteiros. E essa questão de quem são os criadores e como isso afeta os personagens, no caso dos quadrinhos, ele é muito específico, porque os quadrinhos foram criados, os grandes criadores originais dos quadrinhos de super-heróis, são todos judeus. Então tem um contexto muito forte ali na iminência da Segunda Guerra Mundial e nessa relação quase aspiracional, quando você para pra pensar que o primeiro grande super-herói é o Superman, que é praticamente Deus, entendeu? Ele voa, ele tem super-força, ele é indestrutível. Tem ali uma figura mitológica de um campeão que tem tudo a ver com o histórico de opressão que o povo judeu sempre teve, sempre sofreu. O super-homem era tudo que eles precisavam, né? Exatamente. E aí, num aspecto muito mais pragmático e realista, como acabaria se tornando o viés da Marvel, Capitão América é essa outra criação, entendeu? O Capitão América, ele surge nos quadrinhos muito antes dos Estados Unidos de fato entrar na Segunda Guerra Mundial, né? Ele surge quase um ano antes. E os Estados Unidos ainda estavam naquela discussão de neutralidade, ah, não, a gente não vai se meter, não tinha acontecido Pearl Harbor ainda e tal. Mas a primeira edição do Capitão América já é o Capitão América socando Hitler. Então já tem também ali uma percepção de que havia uma parcela da população que já tinha essa aspiração, já tinha esse sonho, já tinha essa vontade de quem é esse folgado, bigodudo aí que acha que vai mandar na Europa inteira? Vamos chocar esse cara. E também criado por roteirista e ilustrador judeus. Eu acho que um outro aspecto também que aparece muito forte nessa criação dos personagens, dos primeiros personagens, é a questão da Grande Depressão, né? Que além da Segunda Guerra também foi essencial pra moldar um pouco a personalidade dos primeiros super-heróis que surgiram. Então assim, você pensa que o Super-Homem, ele representa um pouco a superação da Grande Depressão. Ele traz um pouco essa coisa de tipo, olha, isso já passou e agora a gente precisa ser melhor. Mas ao mesmo tempo uma coisa que a gente colocou no vídeo é que se o Super-Homem, ele é a superação da Grande Depressão, o Batman, ele é um sintoma e uma resposta. Porque o Batman, quando ele surgiu, ele só brigava contra criminosos comuns. Inclusive ele matava. Primeira edição publicada do Batman, ele joga um cara num tanque de ácido. É muito legal. É, então assim, acho que entender também que tem aquele contexto que estava acontecendo nos Estados Unidos, de uma crise econômica profunda, fez com que, tudo bem, a Segunda Guerra era algo que também estava vindo ali no horizonte, mas esse primeiro boom de vendas do Super-Homem e do Batman, eu sou velho, eu falo Super-Homem, né? Então assim, esse primeiro boom de vendas do Super-Homem e do Batman também está muito ligado à Grande Depressão. Inclusive como formato, como modelo de negócio, né? Por que os quadrinhos do Super-Herói surgiram nessa época? Por que a revista de quadrinhos surgiu nessa época? Você já tinha as tiras e tudo mais nos jornais, você já tinha alguns encartes, mas aí alguém teve a grande sacada de aproveitar as bobinas das rotativas, das gráficas que ficavam ociosas durante certos períodos. Ah, vamos pegar e vamos reimprimir algumas coisas que a gente já tem. Juntou num formato de seis páginas, botou na banca, foi um sucesso. Então é uma sacada também disso, de tentar fazer ganhar dinheiro, era uma coisa barata de se fazer. Então esse contexto da Grande Depressão, ele explica muita coisa, ele explica muito das consequências, por exemplo, de por que que o Superman, ele foi vendido pelos criadores do Superman, foi vendido pra empresa que na época era ADC, por preço de banana. Porque esses caras precisavam simplesmente... 130 dólares. 130 dólares, acho que praticamente nada. Entendeu? A mesma história do Batman, o Batman teve o Bob Kane, que foi durante muito tempo considerado o único criador do Batman, mas aí depois você tinha o Bill Finger, né? Bill Finger, exatamente. Que aí depois a gente descobre que esse cara também colaborou, teve uma participação efetiva de pensar como o Batman seria visualmente e tal. Então tudo isso também tá no contexto da criação desse modelo de negócio de quadrinhos, por que que a revista de quadrinhos sobre heróis surgiu nessa época, e como esses criadores trabalhavam dentro desse meio no começo ainda. Engraçado, porque se a gente pegar o Batman como representação semiótica, né? Ele é mais soturno, ele usa roupas escuras, ele tá sempre meio deprimido, lidando com questões do passado, ele tem culpa por ser rico em certa medida, ele vira um justiceiro, né? Oi, Moro, tamo falando com você. Não, não é ele. Então dá pra perceber alguns elementos nesse aspecto. Agora o super-homem eu já veria mais como de fato o otimismo em pessoa, eu acho chato e térrimo o super-homem por isso, né? Porque ele é invencível. Eu não gosto de ninguém invencível, por isso que eu gosto do Batman. E aí o super-homem tem essa coisa de ninguém pode com ele, ele vai usar aquelas cores que representam obviamente as características clássicas, Capitão América, super-homem, da bandeira americana e tudo mais. E ele é a personificação do homem branco de classe média protestante. Ele compila uma série de figuras mitológicas, de arquétipos que existem na humanidade há muito tempo, né? Se você parar pra pensar, o conceito de... O pai dele mandou ele pra Terra pra salvar a humanidade. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Aí também tem aquela coisa, o pai e a mãe colocaram numa nave e jogaram no espaço, e aí aqui ele foi criado por uma família humana que ensinou os valores dele. Moisés. Exato. Então você tem tudo, você tem... É uma antologia do lego cristã, né? Sim, mas ele também tem muito de Aquiles, de Sansão, de Hércules, entendeu? Então tem vários, vários... Tem uma questão super-homem de Nietzsche. Então tem muitos valores que estão agregados ali. De fato, ele é essa grande esperança, na verdade. Ele é o símbolo da esperança na DC e naquela época. Não, o que eu acho que é muito legal também, já movendo um pouco o assunto um pouco pra frente, é que você trouxe muito essa questão do homem branco de classe média, e querendo ou não também o Batman também é um homem branco de classe média... Altíssimo. Não, tem que falar assim, é altíssimo, né? Ele é o 1%. Ele é o 1%, exatamente. Tipo, então... Mas uma coisa que é legal dentro dos quadrinhos, e acho que é por isso que eu sou muito apaixonado pelo gênero, é que dentro dele mesmo sempre tem tentativas de expandir os limites culturais do que estava acontecendo na época. Assim, ele é muito interativo e dinâmico com todas as discussões de contracultura que estão acontecendo, você sempre vê isso lá. Então, por exemplo, acho que dentro dos roteiros que a gente escreveu, esse, de longe, foi o meu bloco favorito de escrever, que foi quando eu escrevi sobre a origem da Mulher Maravilha, que é assim, pô, a Mulher Maravilha foi criada pelo William Moulton Marlston, que é um cara que foi responsável por criar uma técnica que levaria à invenção do detector de mentiras. E ele vivia numa relação poliamorosa com duas mulheres. A Mulher Maravilha, ela é a criação ali, ela é a junção da aparência física de uma das esposas do William com o intelecto da outra. É, então, e assim, e ela já aparece em 1941 sendo super feminista, tá? Assim, se você ver as histórias, lógico, pelos padrões de hoje em dia, você teria, tem muita história bem problemática, rola uma fetichização pesada em cima dela, mas, pros padrões da época, ela sempre foi, ela já começou sendo super feminista. E ela representa muita coisa que hoje em dia continua sendo muito, assim, icônico dentro de ideais feministas. Ela não tem pai. Ela nasceu numa ilha criada só com mulheres, cercada de mulheres. Desde o começo sempre foi implícito que ela é bissexual. Então, assim, sempre foi implícito que, tipo, não tinha homem na ilha e ela ia se relacionar com o que estava ali. Então, eu acho que... No man, no problem. Exatamente. Né? E... Então, eu acho que trazer esses elementos, fazer essa pesquisa do que a gente fez, mostra que muita coisa que a gente acha que é muito revolucionário que está acontecendo hoje em dia, na verdade, são sementes culturais que foram plantadas lá atrás, assim. Que a gente, hoje em dia, está começando a ver essas ideias como sendo parte do que a gente chama de mainstream, mas já estava lá, já. É, era até uma necessidade para sobreviver naquela época, né? O mercado de quadrinhos, quando teve esse boom mesmo, Superman, Batman, Capitão Marvel, Shazam, na época também, já vendia muito. Às vezes vendia tanto quanto Super-Homem. E já era de outra editora. Então, várias editoras surgiram para aproveitar esse filão que era barato e vendia muito. Muito rapidamente o Shazam já estava no cinema, depois teve o programa de rádio do Superman. Então, enfim, foi um fenômeno cross-mídia, muito super cedo, muito antes de você se pensar num fenômeno cross-mídia, já existia, assim. E, então, muitas editoras entraram nesse filão. Houve vários clones do Superman, de certa maneira, e houve vários clones do Batman também, o cara que cria uma armadura, ou que é rico, e tem certos gadgets, enfim. Então, até para você sobreviver nesse universo, havia essa necessidade de, pera um pouquinho, o que a gente vai tentar fazer de diferente aqui? E que é onde um pouco a Marvel cruza por fora, ela chega um pouco depois, né? Os personagens da Marvel chegam depois, os da DC. Na época não era a Marvel ainda, era a Timely. Mas a grande questão da Marvel, que ela estabelece muito cedo, ela cria o Capitão América, nessa época o Capitão América, o Namor e o Tocha Humana. A versão original do Tocha Humana não a do Quarteto Fantástico, né? Eles reaproveitam o conceito em 63, no Quarteto Fantástico. Mas a versão original, ele era só um androide que pegava fogo. E aí, esses personagens, em um dado momento, muito cedo já na cronologia das revistas da Marvel, você se dava conta de que eles estavam no mesmo universo. A namoradinha, a namorada do Namor era uma policial que trabalhava com o Tocha Humana, que também era policial. Então, eles tinham essa ligação e você se dava conta. Eles mostrava, eles faziam questão de mostrar, por exemplo, o Namor entrando no Hudson. Então, assim, mostrando que é em Nova Iorque, não é em Metrópolis, não é em Gotham. Então, eram maneiras de você tentar reescrever esse gênero que estava surgindo, tinha um monte de clone, como é que a gente faz algo de diferente? E aproximar mais também, né? E aproximar. Então, foi um período muito dinâmico, muito bacana de se acompanhar, porque era muito efervescente, assim. Por isso era de ouro. Por isso era de ouro, exatamente. A era de ouro também vem pelo fato de que, naquela época, se vendia revistas como não se vende hoje. Para você ter uma noção, as revistas do Capitão Marvel, por exemplo, que hoje em dia todo mundo chama de Shazam, que vendia mais do que o Super-Homem, quando surgiu, ele foi uma cópia do Super-Homem que deu mais certo na época, tá? Ou seja, o Capitão Marvel é o NSYNC. Eles venderam mais do que os originais. Os novinhos não estão entendendo. Backstreet Boys e NSYNC, entendeu? Exatamente. A gente realmente gosta. E aí a gente percebe que, assim, o Capitão Marvel vendia cerca de 14 milhões de revistas por ano. Isso, né? Ah, sim. Hoje em dia, a revista que mais vende no ano de 2018, por exemplo, é 500 mil cópias, entendeu? O Capitão Marvel vendia 1.3 milhão de revistas por mês. E, assim, sei lá, a revista que mais vendeu no ano passado, que foi Action Comics Mil, que é uma revista do Super-Homem, vendeu pra caramba porque era uma edição especial. Tava fazendo mil números da revista do Super-Homem. Então, assim, tipo, atrai muita atenção e aí vende 500 mil cópias. Naquela época, não, assim. O Capitão Marvel saía pra comprar pão e vendia 1 milhão de revistas. Então é por isso que chama de Oro. Vendia como não se vende hoje em dia. É, mas é engraçado também, assim. Você pensa, tem um momento... A gente fez uma grande cronologia, né? De grandes momentos históricos e grandes momentos dos quadrinhos pra gente entender o que precisava estar lá mostrando, né? E aí tem... Eu não lembro exatamente agora de cabeça a data, mas, assim, aí você pega... Acho que é 41, eu acho. Aí você pega... É bizarro, porque, assim, fevereiro surge o Aquaman na revista tal, março surge... 41, né? Fevereiro surge o Aquaman na revista tal, março surge o Lanterna Verde na revista tal, em questão de três meses surge o Aquaman, o Lanterna Verde, a Mulher Maravilha... E o Flash, a Mulher Maravilha... É, é assim, um atrás do outro, entendeu? Então são personagens que são bases fundamentais até hoje, da Liga da Justiça, do universo do DC, são essenciais também, né? Que são as versões da Era de Ouro, depois eles ganharam as versões das eras seguintes, enfim. Mas você percebe essa sacada, tava todo mundo criando e todo mundo tendo ideia. E aí, acho que, de um ponto de vista de pensar em política, pensar em RI... Eu queria perguntar, o que você aproveitava nesse período da criação pra fazer essa conexão? E tem uma questão que, assim, desse pensamento de RI, política, história, teve uma pira que eu tive fazendo essa pesquisa, que eu acho que é legal dividir, que você vê o quão poderoso é, mesmo como elemento até de dominação cultural. Você pensa assim, o que é que fez pela construção do poder de influência que os Estados Unidos têm, de que personagens de umas revistas que eram consideradas bobas há mais de 80 anos, hoje em dia, são ícones quase que bíblicos, né? Do que a gente consome. E aí você vê que, assim, mesmo naquela época, já tinha uma preocupação de camadas excluídas da sociedade que elas precisavam ser representadas. O primeiro quadrinho tem um quadrinho que chamou muito, né, a nossa atenção na pesquisa, que é a All Negro Comics, de 1947, que um jornalista, ele foi um dos primeiros jornalistas negros a atuar em mídia mainstream nos Estados Unidos, ele foi demitido. E esse cara, depois de ter sido demitido, ele fala assim, não, beleza, eu acho que eu podia fazer uma compilação, uma antologia de histórias em quadrinhos só de criadores negros, com personagens negros voltados para a população norte-americana negra consumir. Então, ou seja, você já vê, assim, é uma coisa que você bate e fala, pô, olha o poder que tem, a importância que tem da gente trazer, escrever nós mesmos, escrever as nossas histórias. Então, eu acho que, é, então eu acho que, assim, essa pesquisa, dentro da minha própria construção de pensamento autocrítico e tal, me fez perceber, assim, cara, como seria importante dizer para criadores e pessoas aqui do Brasil, meu, escrevam suas próprias histórias e escrevam elas se passando em São Paulo, se passando em Salvador, se passando em Porto Alegre, mas escrevam sobre vocês, não peguem seus personagens e coloquem eles lá em Nova York, porque você vê que, olha o poder que isso tem, 80 anos depois, e a gente está aqui falando sobre esses personagens. Que legal, são histórias incríveis, eu amo, a gente ama, mas traz um pouco desse, dessa percepção sobre o poder que tem você criar cultura e com isso gerar influência. Me lembrou isso aí, daquele HQ dos Orixás, do Hugo Canuto. Com certeza, maravilhoso. Por favor. É, que a gente vai colocar aqui e na descrição nós vamos colocar link para vocês também, porque ele é genial, né? É isso, uma representação da cultura afro-brasileira a partir dos Orixás. É uma coisa linda, perfeita e foi toda feita com catarse, né? Verdade. Ou seja... Tem a obra do Gabriel e do Fábio, Day Tripper, que se passa em Salvador, começa em Salvador e depois... Tem São Paulo também. Tem São Paulo também, que sim, tem muitos cenários brasileiros, que eu acho que a gente precisa também olhar um pouco para a nossa produção. O nome do criador de All Negro Comics é Oren Cromwell Evans. Ele é esse jornalista que foi demitido e aí ele fez uma compilação para contar histórias que refletissem aí a vida e o cotidiano das pessoas negras norte-americanas. E, obviamente, acho que não tem como a gente falar sobre a relação de quadrinhos, super-heróis com RI, sem mencionar a figura mais importante nesse momento, que é o Capitão América e o quanto o Capitão América ajudou a estabelecer... Olá, Sr. Steve Rogers. O quanto ele ajudou a estabelecer a figura do inimigo, a compor a figura do inimigo. Então, a gente mencionou a capa icônica dele socando o Hitler, mas conforme você progride nas edições, você vai ver, por exemplo, o modo como eles retratam os japoneses, depois de Pearl Harbor. Então, assim, é aquele retrato extremamente estereotipado, extremamente racista, pintado de amarelo, com os dentes tortos, os olhinhos bem puxados, falando de um jeito totalmente errado. E isso vai progredindo. Depois, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e com o fim da Segunda Guerra Mundial, a venda de quadrinhos de super-heróis cai um pouco, porque tem todo um contexto do choque do que foi a Segunda Guerra Mundial, enfim. E aí, quando eles tentam reativar a figura do Capitão América, é contra os comunistas. Claro. Então, como é que eles retratam os russos nisso, ou todo mundo na Europa Oriental. Então, esse papel é muito importante. Isso é retomado, inclusive, no filme, no primeiro filme do Capitão América, que mostra o período do Capitão América na Segunda Guerra Mundial. Aquela questão de ele vender os títulos, ser um garoto propaganda dos títulos de guerra, né, buy bonds, buy stamps, pra ajudar a financiar a máquina de guerra dos Estados Unidos. Isso, de fato, aconteceu nos quadrinhos com muita força, com muita força, realmente, de várias histórias que terminavam com essa mensagem, ou eram anúncios mesmo, usando a figura do Capitão América. Então, ele realmente era um poster child pra máquina imperialista, bélica, americana. É, e não só ele era a figura que trazia essa, vamos dizer assim, legitimidade em relação a quem estava nos Estados Unidos, mas ele também era uma máquina motivadora dos soldados, tanto que a revista dele vendia muito dentro dos soldados. Eles tinham que mandar... Você precisa falar que o governo dava HQs também. Dava também, mas era uma fonte de renda importante pra Time Arena. na época vender revistas do Capitão América para o Exército. Então, tinha uma questão aí. Tanto que dos criadores clássicos, vários deles estavam fazendo trabalhos pro Exército na época. O Will Eisner, que é um gênio dos quadrinhos, o Oscar dos quadrinhos é o nome dele, criador do Spirit. Enquanto ele estava criando as primeiras histórias do Spirit lá na Era de Ouro, ele também estava fazendo muitos periódicos, ilustrando coisas para o Exército americano. o próprio Stan Lee também. O Stan Lee, quando descobriram que ele tinha esse talento, ele fez muito pôster e muito histórico adindo pra falar sobre doenças venéreas. Na época, se chamava doenças venéreas, hoje a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis. Mas, enfim, fez muito sobre isso também, explicando soldados, como se comportar, enfim, como não contrair doenças pra não dar baixa no Exército, senão eles iam ficar com menos pessoas do batalhão. engraçado, porque o foco que eu dou nas minhas pesquisas, em geral, no meu mestrado, é literalmente esse, a construção do inimigo nos discursos presidenciais norte-americanos na época do pós-guerra fria. E na minha tese eu fui pra essa ideia em relação aos japoneses, latinos e negros, né? E, obviamente, eu não entrei na esfera porque o meu foco foi político, guerra, etc. Mas eu sempre falo com os alunos que é exatamente isso. A construção da identidade é muito mais sutil e, às vezes, muito mais interessante de ser percebida em outros aspectos fora do contexto da guerra, objetivamente falando, né? As pessoas não vão ficar ouvindo exatamente o que o governo fala e assimilar aquilo de forma objetiva. Elas vão ver isso a partir da TV, a partir dos filmes, a partir das HQs e quando você vende 12 milhões de HQs no ano, você chegou em muita gente. Você conseguiu, de fato, construir uma identidade e aquilo vai ser assimilado de uma forma muito mais fácil do que um político falando. Com certeza. Até porque você pensar que cada revista vendida ela é consumida por uma unidade familiar. Exatamente. Você está falando de 12 milhões de cópias vendidas que vão ser lidas por muito mais pessoas. Então, ou seja, você tem uma capilaridade dessa obra que ali é por isso que esse lance de falar a Era de Ouro é muito importante. Era basicamente assim. Você tem um país inteiro lendo aquelas ilícias. Tanto que quando acaba a guerra os soldados voltam para casa e essa coisa de que a ideia do super-herói passa a vender menos é até porque uma coisa que trouxe para a gente nessa pesquisa foi pós-guerra você tinha muito adulto lendo o quadrinho. Tanto que a movimentação cultural que começa a acontecer no pós-guerra é que os quadrinhos de romance e de terror começam a vender absurdos. porque você consegue ver ali que você tem a população mais velha e aí assim infelizmente mas dentro desses estereótipos de gênero as mulheres consumindo mais romance e os homens adultos consumindo mais revistas de terror. E você assim o Marcel pode também comentar um pouquinho que cara as revistas de terror que aparecem no pós-guerra e começam a vender demais elas tinham cenas de situações que revistas de terror de hoje em dia não chegam perto se você está assistindo gosta de The Walking Dead cara The Walking Dead perto do que acontecia nos anos 50 é light até. Então tem essa questão de uma movimentação cultural que no pós-guerra os adultos liam muito quadrinhos também então tinha essa força cultural muito grande. E é engraçado você tentar analisar essa mudança de paradigma você parar para pensar que aquela figura da pessoa salvadora do Capitão América o cara que sozinho vai socar o Hitler vai acabar com a máquina nazista ou o Superman que vai salvar todo mundo o fato das pessoas perderem a vontade de ler isso por quê? Porque acabou a Segunda Guerra tudo aquilo que aconteceu a gente começou a saber tudo o que havia acontecido nos campos de concentração nazistas a quantidade maciça de gente que morreu a percepção de que a guerra teve um custo humano muito alto em todos os aspectos para os americanos para a população judia para os japoneses para os alemães a Europa devastada assim não era positivo e não dava para você olhar aquela figura colorida e tudo bem é isso que vai salvar a gente e aí essa mudança você testemunhando talvez o que é considerado estar entre os piores crimes da história da humanidade quando você pensa no quão cruel foram os campos de concentração e o holocausto como um todo não é absurdo você entender porque que as pessoas começam a migrar para um quadrinho que retrata o homem como uma pessoa cruel violenta com desejos e impulsos mórbidos entendeu então isso é muito isso é muito significativo dessa época é muito interessante analisar isso é você tem um um estresse pós-traumático que está sendo trabalhado um movimento catártico ali que realmente é assim aí você tem os quadrinhos de romance e você tem os quadrinhos de terror que são muito pesados e é aí que começa a treta é bem engraçado até pensar que a principal editora que ficou mais famosa com os quadrinhos de terror todas elas migraram a Marvel fez muita coisa de terror fez muita coisa de faroestos também nessa época para tentar sobreviver fez muita coisa de romance a DC também fez mas a principal que se marcou mais que é a EC Comics o EC a sigla originalmente era Educational Comics então era quadrinhos educacionais porque o criador tinha a ideia de lançar quadrinhos bíblicos e com história da ciência com momentos históricos explicar história usando a linguagem dos quadrinhos uma coisa realmente didática e aí evidentemente depois quando o filho assumiu aquilo não estava vendendo começou a lançar os quadrinhos de terror começou a dar certo investiram nisso e a EC Comics é o grande nome dos quadrinhos de terror só que isso também causou um momento todo momento gera um movimento contrário e opondo a direção oposta as autoridades começaram a prestar atenção nos quadrinhos tinha uma grande questão também de delinquência juvenil nos anos 50 que obviamente tem uma explicação também no contexto da segunda guerra mundial uma outra mentalidade uma questão de contestação por que está acontecendo isso por que isso aconteceu por que meus irmãos morreram por que isso foi necessário por que eu deveria morrer em outro país porque meu presidente mandou enfim e tinha toda uma questão de delinquência juvenil nessa época que algumas autoridades começaram a associar com os quadrinhos basicamente nessa época em que o senado norte-americano começa a prestar atenção no que que estava acontecendo nos quadrinhos até ali que começa o escola sem quadrinhos né escola sem quadrinhos começa o movimento é bem isso eu pensei mas aí eu achei não vou me meter devia se pensar mas eles não iam deixar eles não iam deixar mas assim então começa mesmo e o pior que foi isso mesmo foi tipo uma treta escola sem quadrinhos em que você teve uma movimentação ali em que toda a sociedade ficou prestando atenção onde teve encontros de um subcomitê do senado norte-americano que foi criado pra discutir qual seria uma possível relação entre os quadrinhos de terror e os casos o problema de delinquência juvenil que estava acontecendo no país naquela época então aí você começa a ter um um movimento mesmo de retaliação mais conservadora em relação a essas obras que né assim durante o o processo de escrita tal tem uma parte que o Marcel colocou que assim as pessoas botavam fogo em quadrinhos elas se botavam pra queimar era literalmente era literalmente elas tacavam fogo nos quadrinhos e era uma coisa capitaneada por pelos próprios jovens havia uma conversa na escola não sei o que havia um trabalho da igreja da escola da comunidade e sempre havia um líder ali no meio que falava gente realmente o quadrinho tá errado isso não é correto tá ensinando valores deturpados pras pessoas pras pessoas e eles faziam uma coleta eles iam de casa em casa isso é revolução cultural maoísta sim eles iam de casa em casa pedindo pra pegar os quadrinhos de todo mundo e juntavam várias dessas fogueiras foram tipo na quadra da escola é literalmente escola sem quadrinhos mesmo então é muito engraçado essa mudança de um grande movimento cultural essencial e subidamente agora ele é o grande inimigo e é o bode expiatório de tudo que tá acontecendo e como em toda movimentação cultural que a gente vê sempre existe uma discussão sobre qual que é a participação e qual que é o interesse do mercado em cima dessas coisas você tem uma linha de discussão que fala o seguinte como a EC Comics tava vendendo revistas de terror que nem água pra quem que também interessaria muito que os quadrinhos de terror não existissem mais exatamente por exemplo a própria DC ou seja se os quadrinhos não tivessem então assim tem uma linha de pensamento inclusive o próprio William Gaines que é o grande ele não foi o criador mas ele foi o cara que assumiu e levou a EC Comics pra esse patamar de vendas que inclusive também é o criador da revista Mad que é uma revista de humor super famosa o William quando ele fala que porque enfim depois dos encontros do subcomitê do Senado norte-americano a própria a própria indústria de quadrinhos se reúne pra ver o que que eles vão fazer o William Gaines eles relatam que nesse encontro então ele chamou ali editores da Timely da DC de outras editoras menos conhecidas pra gente mas que também estavam super fortes na época e falou assim olha vamos aí fazer vamos chamar uma galera de Harvard vamos fazer com que eles façam um estudo pra provar que não existe relação nenhuma entre a violência dos jovens e o que as pessoas estão lendo provar que tem um público mais adulto realmente que tá consumindo essas obras que isso aí não tem nada a ver e ele percebeu que a própria indústria falou assim não na verdade o que a gente devia fazer era criar um órgão sensor dentro da própria indústria de quadrinhos que foi o Comics Code Authority que foi um meio que um mecanismo de autocensura da indústria que começou ali e proibia que certas coisas fossem publicadas e ele percebeu um certo interesse mercadológico nisso do tipo assim ah os caras estavam com medo do quanto as minhas revistas estavam vendendo então eles acharam melhor acatar essa censura por quê? porque os super heróis passavam os super heróis eram histórias mais entre aspas bobinhas que passavam e poderiam continuar sendo vendidos entre as obrigações pra receber esse selo que autorizava que seu quadrinho fosse vendido no país inteiro algumas das obrigações por exemplo no roteiro o mal nunca podia vencer por exemplo entendeu? então você não podia ter cenas sanguinolentas você não podia ter alusões perversas então é óbvio que pros os quadrinhos de terror e quadrinhos policiais na verdade tinha muito além dos quadrinhos de terror tinha os quadrinhos policiais no estilo meio sensacionalista sabe? tipo marido que mata a esposa esquartejada que também não deixa de ser terror mas enfim hashtag cidade alerta é exato uma vibe cidade alerta eu ia falar aqui agora mas isso ia indicar a minha idade agora eles não vão lembrar não vão lembrar então é óbvio que nesse contexto era mais fácil pros quadrinhos de super heróis voltarem tanto que aí começa é quando eles voltam e começa a era de prata que é em 1956 que é o surgimento do segundo flash é só que de um ponto de vista cultural você teve aí de fato um meio que um semi-retrocesso porque os criadores tiveram que se virar muito nos 30 durante mais ou menos uns 25 né porque aí esse código ele começa a perder força de verdade já no começo dos anos 80 né que aí você tem publicação de obras tipo Camelog 3000 Watchmen que tá né virou série agora o Cavaleiro das Trevas do Miller então assim o código já começa depois em 82 só que ou seja entre 56 e 82 você teve um período ali em que era muito difícil puxar um pouquinho mais ali dos limites do que tava sendo publicado mas também ao mesmo tempo teve a criação de personagens mega importantes tipo os X-Men os Vingadores o Homem-Aranha todos surgiram aí enquanto o Comics Code tava super ativo e é engraçado pensar aquela velha história de que a história sempre se repete tudo é cíclico isso que a gente acabou de falar sobre os quadrinhos e sobre a relação a preocupação de ligar quadrinho com a delinquência juvenil a gente viu isso tempos depois com os videogames a mesmíssima história a mesmíssima história quem leu aquele livro A Guerra dos Consoles acompanhou isso que foi o surgimento de Mortal Kombat foi o grande o grande gatilho gatilho pra isso a chegada Mortal Kombat era um arcade você tinha que ir num lugar pra jogar você tinha uma máquina específica quando ele foi pros consoles domésticos começou uma discussão do tipo e a tecnologia tava avançando né gente considera que a crise tava avançando para um retrato mais fiel mais realista de sangue então enfim e realmente Mortal Kombat já era um na época já era uma coisa tipo oh parecem pessoas de verdade enfim pelo amor de Deus e aí sim a gente jogou Mortal Kombat a gente jogou era fascinante eu ficava ficava chocado e aí e foi a mesma coisa assim teve um teve um o comitê no Senado discutindo a questão o a indústria de videogame se reunindo de novo do tipo vamos criar um selo próprio e aí foi é quando tem até hoje a marcação lá os serios ERP tem as letras específicas no mercado americano que vão em cada uma das dos games pra você saber se é adequado pra sua idade ou não pessoal olha eu gostaria muito de gravar mais uns sete vídeos complementando esse período histórico vem depois de 56 aí porque a conversa é muito boa e os dois sabem muito sobre esse tema eu né tô aprendendo aqui eu tô na condição de aluno porque eu não sei nada de HQ eu confesso eu não li HQs eu só gosto dos filmes não me mate por isso por favor sem problema e eu sou né team Capitão América e eu sei que o Marcel é team Homem de Ferro tudo bem e eu não posso nem falar nada porque ele sabe sobre a história e eu não sei nada só sei dos filmes mesmo você torce pra quem você? não eu sou team X-Men ah então não sou ninguém eu me eximi disso não sou obrigado tudo bem ou seja vai ter que voltar pra falar de X-Men aqui o Alex vai vir falar de Mulher Maravilha nós já conversamos tá Alex também está convidado outro viciado em HQs então espero que vocês tenham gostado eu adorei a conversa chamem e coloquem outros temas que vocês gostam sobre HQ cultura pop cultura nerd que eles vão voltar aqui com muito prazer vou recebê-los novamente muito obrigado Léo obrigadíssimo Marcel pessoal inscrevam-se no canal Gay Nerd do Marcel também é muito legal gosto muito posso fazer um pedido? fácil assistam aos vídeos que estão no Omelete que a gente ajudou a criar o último vídeo vai se o time incorreto de publicação desse vídeo se a gente acertar o último vídeo do Omelete vai sair no próximo domingo e aí por favor esse último vídeo termina no final da Era de Ouro a gente quer muito continuar essa história fazendo vídeos contando agora a Era de Prata e depois a Era de Bronze então vão lá comentem continuem continuem essa minissérie que está muito legal estou aprendendo muito cobrem o pessoal do Omelete para a gente fazer mais eu quero muito conseguir roteirizar os vídeos para falar sobre X-Men esse momento exato não nós vamos colocar o link na descrição de todos esses vídeos lá do Omelete eu vou assistir ainda não vi eu vou assistir todos também porque no final do semestre né então assistam esses vídeos se inscrevam no canal peçam aqui também o que vocês querem que eles vão voltar para a gente fazer mais vídeos de cultura pop que eu sei que a gente está devendo pessoal muitíssimo obrigado não se esqueçam de se inscrever no canal ativar as notificações e seguir a gente nas redes sociais e a gente se vê em breve tchau para vocês tchau eita a gente já passa para outro pensar mas falar de outra coisa e não acessar para não dar tempo dele cortar oi Lucas para vocês conhecerem ele é ótimo nossa conjugação perfeita e eles vão se apresentar novamente para vocês quem ganharia numa briga o Batman ou o Superman eu gosto dessa pergunta pode ser deixa eu ir de novo ah não é verdade é verdade errei tudo é verdade é o contrário então tá eita a gente já passa